Que isso? Ah não, bora testar esse negócio. Acho que quebrou já, Ramon. Você ouviu a estralada que deu na lombar do maluco? Será que minhas patas doem? Será que veio com o gelzinho também? Que eu te faço uma massagem, Ramon, com direito a gel e tudo. Ah, eu quero... Olha lá, tem vários exercícios, Ramon. Caraca, dá pra usar ele na cadeira, isso mesmo? Ou no carro, a cadeira, o carro, uma postura. Vamos lá, vamos lá, tô curioso. Ele vem com essas duas peças e o EVA aqui. Coloca aqui, ó, e você tem vários ângulos, tá vendo? Colocou aqui. Nossa, acho que esse ângulo aqui pra um iniciante tá muito extremo. E o EVA, vai aonde? Vai aqui no meio, ó. Ah, já entendi. Você joga pra dentro aqui e pra dentro lá. Parece aquele negócio de rodinho, de... De mope, né? É. A propaganda foi só as costas, mas eu pra ver que tem vários exercícios aqui, ó. Na cadeira, pra você colocar na lombar. Caraca, pega até a lateral. Lombar stretch. Vamos ver isso aqui, Ramon, que tá me parecendo bem simples, mas... Colocar ele aqui. Não tem nenhum colchãozinho aqui, vai na... No raiz. Começar pela lombar. Nossa senhora. Nossa, deu uma esticada, mas eu já tenho uma lordosa. Eu quero ver aqui na parte de cima das costas, no pescoço, isso aqui deve ser bom. Talvez um pouco mais pra baixo. Aí. Foi? Aí, aí foi. Nossa. Tá prensando o bagulho? Tá. Acho que isso aqui é muito fraco. Nossa, é aqui, ó. Não. Esticou? Caraca. Mano, tem aqueles rolinhos lá que eu acho que é melhor que isso aqui. Deu uma estralada. Nossa, desconfortável isso aqui. No nível iniciante, põe no máximo aí. Ah, é verdade, né? Pular a parte do iniciante. Nossa. Isso aqui. Não, eu acho que ele é feito pra gente leve, porque eu apoio nele. Lombar. Aqui tá igual um travesseiro, ó. Não, agora se eu... Vim aqui... Bom, aqui tá pegando. Caraca. Ai, ai. Nossa senhora. Caralho. Nossa, isso aqui... Nossa, vai zoar a minha lombar isso aqui, Ramon. Não, isso aqui tá errado. Vamos ver aqui no cox. Se liga, ele fica sambando, ó. Ele não aguenta, meu, o peso, esse negócio. Ó. Ai, se eu forço pra cá, ó, ele... Ele dá um... Não. É uma merda isso aqui, na moral. Porcaria de produtos, os caras usam efeito sonoro pra fazer aqueles ruídos. Cara, é melhor você deitar num toco de madeira do que você deitar nessa porcaria se você quiser alongar a sua lombar. Muito, muito ruim. Talvez pra uma criança possa funcionar, mas, ó. Você aperta o negócio aqui, ó. Coloca um pouco de peso. Ele... Quer ver? Se você subir e ficar em pé... Aí, ó. Aí, ó. Aí, essa ondinha aqui. Aí, ó. Esse aqui nem precisa ir pra mesa de cirurgia. Ele mesmo já se quebra, ó lá. Porcaria. Jamais compra esse aqui. Já encontramos vários produtos legais pra postura na China. Agora, esse aqui se superou. Que porcaria. Tá testado e tá desaprovado. Tá testado e tá testado.